A gente colocou no nome de vocês para a gente fazer a chamada. Fica até o final, porque a gente pode fazer uma segunda chamada. Bom, essa aula é a segunda aula do material que é do segundo bimestre, que é o comportamento e a ciência dos materiais. Então, hoje a gente vai trabalhar com classificação dos materiais. É uma sequência da aula passada, mas com o mesmo tema, só que conteúdo diferente. Nós estamos trabalhando lá com comportamento, agora vamos trabalhar com classificação, classificação dos materiais. E ainda tem mais uma aula desse tema, que é o controle de qualidade dos materiais. Se não der tempo para a gente passar nesse bimestre, a gente vai passar para o terceiro bimestre. Ou seja, logo nos primeiros dias de aula do terceiro bimestre. Tudo bem? Vocês podem interagir durante a aula, perguntam, tiram dúvidas. O máximo que vocês puderem participar é bom para vocês mesmos. É uma apresentação, isso aqui vocês vão ter, isso aqui para sempre, esse tipo de aula. Então, eu acho que é uma modalidade de diálogo que vocês sempre vão ter. No curso superior, vocês vão se deparar com esse tipo de aula. E às vezes é onde vocês precisam realmente tirar as dúvidas do que está sendo trabalhado. Então, é importante já vocês pensarem nesse sentido de participar das aulas. que vai fazer parte da vida de vocês. Também no curso universitário, quando você estiver na faculdade, uma da parte de estudo de vocês, são algumas aulas, o palestra, o seminário, que vocês vão participar desse tipo. Talvez o aluno vai tocar a aula e o professor vai só avaliar, assistir, mediar a essa aula. Os alunos é quem vão tocar a aula. E eu acredito que vai ter muito tipo de aula nesse sistema. Então, vocês podem perguntar, vai interagindo. Se quiser perguntar no final pergunta, se quiser fazer alguma colocação, pode fazer, que a gente vai parando e conversando com vocês. Tá bom? Bom, o objeto, o tema aqui, que é o do classificação dos materiais. Estamos falando muito desses materiais desde as aulas anteriores, mas faz parte. O nosso objetivo é classificar e identificar os materiais através de suas propriedades. Voltando a dizer que vocês viram isso aqui no primeiro ano do ano passado. Foi trabalhar as propriedades dos materiais. A habilidade. A habilidade aqui é estabelecer diferenciações no comportamento entre os materiais a partir de suas propriedades. Estão sempre trabalhando com as propriedades. Porque quem define o que você vai usar de um material são as propriedades. Então, não adianta eu usar um tipo de material e não me apossar da informação que... da informação que eu não conheço a propriedade desse material. Eu não posso usar o material sem conhecer as propriedades. Então, o primeiro conteúdo que você tem ali de saber é você saber a propriedade desse material para você saber utilizar dele. senão você vai fazer coisa errada o tempo todo, né? Isso em todo sentido, né? No tanto lado de produção e no tanto lado financeiro, né? No custo do material, no custo do que você está fazendo, o que você está preparando. Ok? A próxima, por favor. Então, sobre esta aula, né? Nesta aula serão abordados aspectos que fazem parte do trabalho em uma das habilidades, foi essa que eu fui colocada aqui, né? É habilidade de química relacionado ao comportamento dos materiais e sua classificação. Então, é o que nós vamos trabalhar hoje, é a classificação. Então, os materiais são classificados tecnicamente nas seguintes classes. Então, quando fala tecnicamente, é mais no sentido assim, conforme a ampliação do uso, dos produtos, das substâncias, dos materiais já preparados, foi aparecendo um grupo muito grande e aí precisou ter classificação, né? Então, eu vou classificar, por exemplo, o material feito de madeira, onde tem outro feito de, por exemplo, de cimento. Onde tem madeira, eu posso ter o cimento. Mas qual é a classificação dele? Então, é o que a gente vai ver aqui. A gente vai ver cinco classificações, né? Oi? Quem quer falar? Alguém quer falar? Ok. Então, os materiais são classificados tecnicamente das seguintes classes. Metais, né? Cerâmicos, polímeros, compósitos, semicondutores e biomateriais. Esses biomateriais aqui são mais... Isso aqui, digamos que na pré-história não tinha essa classificação. Isso aí surgiu há alguns anos, lógico, não vou dizer que é tão atual assim, mas se você pegar em relação à história, à engenharia, da ciência, dos materiais, é uma classificação moderna, mas moderna, se você considerar da pré-história até os dias de hoje, né? Então, não é uma coisa de ontem, é uma coisa nova em relação ao tempo que a gente tem aí na engenharia dos materiais, no estudo dos materiais. Então, o barro, a cerâmica, os metais, o homem conhece isso há muitos anos. A pedra, o homem conhece há muitos anos. Certo? Agora, quando a gente chega nos biomateriais, aí a gente já sente que é uma coisa mais nova. Então, nós vamos ver cada um desses aqui. Então, são cinco classificações. Então, são grupos. A classificação tradicional dos materiais é geralmente baseada na estrutura atômica e química desses materiais. Então, vocês já estão aqui ouvindo falar em materiais o tempo todo, né? Então, eu falei para vocês, nós temos só três aulas, só relacionado aos estudos dos materiais, ou seja, a ciência do material. Então, nós estamos na classificação, onde vocês tiveram na aula passada o comportamento. Mas sempre trabalhando nele. Material, material, o tempo todo vocês estão ouvindo falar nele, né? Não tem como a gente, né, for estudar alguma nova substância, esquecida dos materiais que você já tem aqui, né? E lá, né, quando você vai descobrir, produzir um novo material, ou seja, uma nova substância, um novo produto, você tem que pensar na matéria, né? Onde é que está a matéria mesmo? Porque nós, isso nós trabalhamos na aula passada, né? A gente tem matéria e materiais. Onde é que está a fonte da matéria? Alguém pode me responder? Oi? Segundos. Pode responder sem câmara mesmo. Não é na natureza? Ok? Então, a natureza é responsável pelo fornecimento da matéria para que o homem transforme ela em materiais. Esses materiais são transformados para o nosso uso. Não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar, né? E não é assim de, sem necessidade. Tem que ter uma necessidade. Tudo bem? Então, as classificações são geralmente baseadas na estrutura atômica e química de todos, né? De todos os materiais. E agora a gente vai ver aqui cada um deles. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa aqui? Pra gente ir tocando. Segundos. Por enquanto, não. Não. Ok? Ok. Então, vamos lá. Próxima, por favor. Então, a gente vai trabalhar aqui, que são cinco classificações, né? Vamos trabalhar com a primeira aqui, que são metades, né? Quando a gente, quando você, eu falo assim, metais, lógico, você tem ideia do que é que vem aí, né? Então, você, por exemplo, você não vai confundir o metal, por exemplo, com madeira. Então, você, como fala, eu tenho um material de metal, você sabe que ali tem uma característica, né? Tem as suas propriedades, tem a característica de metal. É uma... Se você se aprofundar um pouco no estudo, você vai saber de onde esse material veio. Qual é a maneira de extrair ele. Por exemplo, eu tenho os metais, eu não tenho como ter um metal, diretamente pegar ele e fazer algo com ele. Não, tem um processo de extrair, né? Na natureza, né? Os metais estão no solo, né? Na crosta terrestre. Então, você vai... Não é em qualquer lugar, né? Pra gente falar na Terra, mas não é em qualquer lugar da Terra, que você vai conseguir um certo metal ali. Então, você tem fontes deles, mas nem em todos os lugares tem essa fonte. Então, o homem sai o tempo todo aí pesquisando onde buscar esses materiais. Lugar tem mais, lugar tem menos, né? Quando ele fala em lugares, ele fala do mundo inteiro, planeta Terra. Então, o Brasil, por exemplo, é rico em ferro, né? Tem outros países que é rico em outro metal e o ferro fica a desejar pra eles. O que é que eles têm que fazer? Comprar de quem tem pra vender, né? Então, eles saem buscando aí pra fazer o que eles precisam fazer lá no país dele. Ele tem presença de... Ele tem muito ferro pra ser explorado? Não. Então, vão buscar, comprar e usar ele como matéria-prima. Então, eu tenho matéria pra fazer os meus materiais. Eles precisam disso. O mundo inteiro está em busca desse tipo de matéria pra fazer os seus produtos, que eles precisam. Se não tiver, eles vão ter que reinventar e fazer de outro tipo de material que ele tem mais facilidade de ter. Mas tem, dependendo do material, ele tem como ter. Então, ele tem que comprar de fora, né? Então, é como usar com matéria-prima. Tá ok? Então, materiais metálicos são, geralmente, uma combinação de elementos metálicos. Então, geralmente, eles estão juntos, né? Os elétrons não estão ligados a nenhum átomo em particular. E, por isso, são bons condutores de calor, de eletricidade. Não são transparentes, a luz visível. Então, se você precisar de um material que seja resistente e transparente, então, você já tem problema com os metais. Ele vai servir pra outra coisa, mas menos pra isso. Então, você vai buscar de outro tipo de material pra você fazer, ou aliás, tipo de material pra você fazer o seu material. Tá ok? Tem aparência lustrosa, dependendo dele, né? Porque nós temos aí o chumbo, por exemplo, que é muito opaco, né? O ferro, também, que é um pouco opaco. Mas isso aí, quando há um tratamento, ou seja, quando você vai polir esse metal, né? E aí você vai ter um metal ali com a aparência mais lustrosa. Mas, dependendo dele, o máximo que você polir, você não vai conseguir ter brilho. Então, se você precisa de um... fazer um produto, né? Um equipamento que precisa de um metal que seja polido e lustroso, jamais você vai utilizar o chumbo. Por exemplo, o ferro, né? Você vai utilizar um outro, por exemplo, o alumínio, o zinco, o estânio, o cádrio, que são os metais que têm essa característica, essa propriedade. Então, quando a gente fala propriedade, quando quem conhece a propriedade de um material, de um metal ou de um material, já sabe, já tem um caminho andado ali de saber o que fazer com ele. Tá ok? Geralmente são resistentes, né? E ductes, isso quer dizer que tem a dureza muito resistente, né? São muito utilizados para aplicação estruturais. Então, o que é isso? Então, por exemplo, ele favorece o quê? A grande estrutura, né? A grande peso, capacidade de resistência, de durabilidade. Você tem que pensar também na durabilidade. O que eu vou fazer, por exemplo, uma estrutura de um prédio, de um viaduto, e colocar um material ali que não tem uma certa durabilidade, ele vai ter problema, porque o viaduto, um prédio, quando ele é construído, pensa ali só em fazer manutenção, né? Mas nunca pensa no desgaste total dele. Não é igual você fazer uma mesa, uma cadeira, uma geladeira, que você sabe que você tem uma vida útil. Por exemplo, o fabricante de geladeira sabe qual é a vida útil daquele equipamento que eles estão fazendo, que vai pôr no mercado. Então, garantia de um certo tempo, digamos assim, tanto por cento, né? Ou seja, 20% do tempo que ele vale, digamos assim. E passou daquela garantia, depois, se a garantia for para um ano, e esse material for acontecer um desgaste, até ser inválido para uso, ele pode acontecer que o fabricante já não tenha aquela responsabilidade mais. Então, por exemplo, a geladeira é feita para seis anos. Se quem tem geladeira de dez anos, beleza, felicidade dele, né? Às vezes, por quê? Ele conseguiu atingir, além da vida útil desse material, o dobro, né? Já está mais que o dobro, tem pessoas que têm geladeira aí de 20 anos. E, às vezes, nem levou no técnico ainda. Olha as condições. Mas isso tem muita interferência nisso. Não é só em condições do fabricante. Tem ali o cuidado, né? O cuidado que a pessoa teve com essa geladeira, com esse equipamento. Não é que eu falo geladeira, mas está falando de todos os tipos de equipamento, né? O cuidado, que é uma das medidas que a pessoa pode ter um produto que dura mais. E até mesmo o fabricante, né? O que material ele utilizou naquele momento, naquelas produções, no tempo que ele está produzindo, né? E esse equipamento aí, essa geladeira, que foi o caso da geladeira, vai passar aí por muito tempo. Então, ele pode passar mais do dobro ou triplo da vida útil dele. Mas isso existe, né? Várias maneiras de a pessoa chegar a isso. Não é só do material estar ali. Não, ele tem que ter um certo cuidado até atingir esse tempo, né? Se fala assim, né? Que os materiais, os novos materiais, ele tem uma vida útil mais, mas ele tem menos, né? Com menos tempo. Eu falo da geladeira, porque como tem geladeiras que tem mais de 20 anos e nunca foi de autécnico, dificilmente você vai ter uma geladeira de hoje, né? Fabricada nos dias de hoje, que vai chegar com essa durabilidade aí sem autécnico, né? Lógico, para chegar aí tem que ter todo esse caminho aí de cuidado desse material que você tem em casa. Por exemplo, pessoas que mudam muito, né? Vai para cima e para baixo, mudando, muda hoje, daqui a dois anos está mudando. Geralmente, esses produtos, esses equipamentos elétricos aí, há um desgaste. Até no transporte, né? Então, é o cuidado. Uma das coisas é o cuidado. Bom, materiais dos metais, como se chama, ligas ferrosas, né? Aço, com baixo ou média de alto teor, de carbono. Isso aí é um tipo de liga, né? Liga de metais, né? Quando você usa metais, mas é uma liga, está presente ali um produto já que você fabricou, que foi fabricado, certo? O aço, né? Não sei mais o aço. Pode falar aço, né? Aço, a gente tem aço comum e aí tem o aço, por exemplo, inoxidável, né? São aqueles aço trabalhado, tratado, é feito com esses efeitos para, por exemplo, não ter desgaste da ferrugem, né? Da oxidação. E quando você quer um material ferroso e que não sofra nenhum tipo de oxidação, você tem que pensar no aço inoxidável, né? É caro, né? Então, não é qualquer lugar que você vai usar. O produtor, um fabricante lá de automóveis, por exemplo, ele vai usar um pouco do aço inoxidável em algum local, né? Para produzir, por exemplo, um tanque de carregar produtos químicos, ele não vai usar o aço comum, ele vai usar o aço inoxidável. Alguns talheres, por exemplo, que você vê inoxidável, né? Então, não tem como você pegar um material não inoxidável e fazer alguma coisa com ele, que não vai dar certo. Ou seja, você não vai nem conseguir produzir e vender, né? Então, nem adianta fazer, por exemplo, um tanque que carrega produtos químicos, por exemplo, um aço, com o aço comum, que você não vai conseguir carregar nem a primeira viagem, por exemplo. Então, apela para onde? Esses materiais, materiais específicos, né? E aí, são colocados um outro elemento químico, o outro metal, para esse metal dar essa característica, essa propriedade chamada inoxidável. Então, por exemplo, nós temos liga de cromo, né? Liga de ferro fundido, ferro cinzento, tudo isso a gente chama, são classificações dentro desses produtos que as pessoas que vão trabalhar com ele sabem de qual deles vai ser usado. Então, o ferro fundido, eu não vou utilizar ele também para carregar produtos químicos, não vou fazer isso, não vou poder usar um vasilame para preparar produtos químicos ali, através do ferro fundido. É um misturador. Eu vou fazer aspirina, por exemplo, vou produzir aspirina. Jamais eu posso pensar de ter um misturador de ferro cinzento, ferro fundido, aço. Eu tenho que saber que ali eu vou usar o aço inoxidável. Tudo bem? E nós temos aí a chamada a modular, né? A nodular, o I branco, que é um outro tipo de aço. Ligas não ferrosas, que é as ligas não ferrosas. São mais conhecidas como as ligas de cobre, de alumínio e ligas de zinco. Então, essas ligas são consideradas como as ligas não ferrosas. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma fechadura, eu não consigo trabalhar com a liga ferrosa. Eu tenho que trabalhar com a liga não ferrosa. Isso por muito aspecto. Por quê? Por exemplo, não vai dar chapa muito fina, né? Eu não tenho que fazer uma fechadura com chapas grossas. Então, quem vai fazer fechadura já sabe que não pode usar para fazer a sua produção ligas metálicas. Então, ele vai correr para onde? Para ligas não ferrosas. Por exemplo, a liga de zinco, né? Magnésio. Por exemplo, hoje, utiliza muito magnésio, a liga magnésio com alumínio para produzir, por exemplo, rodas de automóveis. a roda de automóveis antigamente era feita de ferro fundido, ligas de ferro. Hoje, já não se faz mais, né? Então, hoje você consegue pegar uma roda de carro e levantar ela com maior facilidade. É chamada de roda de liga leve. E é isso mesmo. Hoje, nós estamos com a mesma resistência lá do ferro, né? Então, quando ele utilizava do ferro, é que ele sabia que a roda tinha que ter resistência, mas ele não tinha o estudo ainda que ele podia fazer essa resistência com mistura de metais não ferrosos. E aí, não utilizava o ferro. E aí, deixava o automóvel mais pesado, né? E uma pessoa, às vezes, não conseguia levantar uma roda da queda. É tanto que tem carros de grandes portas aí, eles ainda têm liga de ferro. Então, a engenharia, a ciência dos materiais, eles são responsáveis, os engenheiros de materiais, são responsáveis a fazer esses estudos, né? Produzir melhor e, e de preferência com custo menor para que saia mais. Tudo bem? Pensando sempre no lado, no lado econômico, né? As empresas também, elas pensam no lado econômico. Porque se ela começar a fazer o produto... Professor? Oi? Quando isso acontece, a durabilidade do produto diminui também? Quando acontece... No caso da roda que o senhor deu o exemplo, quando isso acontece, quando eles passaram do ferro para o outro material, a durabilidade diminui? Não, não diminui. Porque os metais, geralmente, eles têm uma vida bem, né? Bem longa. E o que faz ali é o seguinte, inclusive, essas vidas, essas ligas lébricas que a gente chama aí hoje, ela tem uma durabilidade até um pouco maior porque ela não enferruja, né? Ela não é atacada pela ferrugem, né? Porque a ferrugem, por exemplo, o ferro, ela tem uma facilidade muito grande, o ferro tem muita facilidade de enferrujar, ou seja, de oxidar, né? Então, já as ligas não ferrosas, ela não tem essa facilidade, então ela dura até mais. Agora, o que pode acontecer aqui, por exemplo, é o caso de um choque, né? O ferro, geralmente, ela quebra e se não quebra, ele pode reutilizar ela, desamassa, né? A gente fez uma técnica para isso e continua utilizando. Essas ligas lébricas, geralmente, quando ela sofre um impacto muito grande, ela amassa, ela quebra, né? Então, não dá mais para você utilizar ela ali. Você fazer o que ali? Geralmente, ele vai para a reciclagem. E na reciclagem já tem problemas também, porque ele vai, porque na reciclagem é bom quando você vai reciclar o produto, quando ele é sozinho, né? Então, por exemplo, alumínio, né? Uma ladinha de alumínio, ele tem muito alumínio ali e aí você consegue fazer um outro produto com aquele. Quando ele é muito misturado, fica um pouco meio complicado, porque ele não dá, quando você vai fazer a reciclagem dele, ele não dá mais aquela liga que era antes, aquela liga boa que era antes e não dá um outro produto assim limpo, por exemplo. Então, fica meio complicado. Mas, mesmo assim, já tem tecnologias, pessoas que fazem essa coleta e fazem aí uma reciclagem. Então, a durabilidade em questão quimicamente, podemos dizer que os dois estão no mesmo ali, só que o ferro, ele sofre ataque químico, né? Qual é o ataque químico? A ferrugem. A ferrugem é você ter um ferro lá e ele ser oxidado, ou seja, a presença de oxigênio. O oxigênio ataca esse ferro e aí você vai ter um produto alterado ali e chega uma hora que você não tem mais como utilizar dele. Se ainda deixar um pedaço de ferro, uma hora você não consegue mais utilizar dele. Ele é atacado ali, destruído, né? Já essas ligas, não, ela tem, não é bem assim fácil de ser atacado, mais ele quebra, quando ele quebra, ele quebra com mais facilidade. Tudo bem? Sim. E essas ligas estão aí para cima, transporte, o meio de transporte, por exemplo, os aviões, né? Os foguetes, os satélites, eles buscam desses materiais. Nós temos aí um material que está para chegar no mercado, já tem alguma coisa, falaram que em 2021, a maioria dos produtos, até materiais de tipo, por exemplo, celular, você já ia ter um material chamado grafeno, né? Grafeno é um material aí muito fino, leve e com resistência muito grande. Então, muito material que a gente tem hoje vai ser substituído por esse grafeno. Eles já estão aí na média de seis, sete anos estudando ele e investiram dinheiro muito grande em 21 países para quando chegar em 2021, já ser utilizado em muitos locais aí. Já tem alguma coisa, mas não chegou do que eles já pensavam, né? O projeto deles. É que já tem muitas coisas que já tem e era para ter mais agora em 2021. Talvez com essa complicação que a gente teve agora, que eles estão desviando algumas pesquisas, mas logo, logo a gente vai ter material aí do grafeno que a gente já jamais, né? Pensaria que existia. Você pôde... Pensa no fio de cabelo. Ó, pensa no fio de cabelo. É fino, né? Agora, você imagina ele ser dividido duzentas vezes. Esse fio de cabelo ser dividido duzentas vezes. O grafeno tem essa capacidade, tem essa propriedade. Né? Isso chama a nanotecnologia. Nós estamos dentro da nanotecnologia. Jamais esses homens lá da pré-história pensaria de chegar numa situação dessa, né? E você pegar por exemplo a fio o o o carbono, por exemplo. Você pega um óculos, você colocava o óculos aqui, e você tinha um problema sério de ele começar a pesar, 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 e você ficar com o nariz aqui marcado. Por quê? Eles faziam óculos antigamente com metais. Eles pegavam os metais mais leves possível, mas tem metais que é leve, mas não dá, não tem a propriedade de fazer essa, por exemplo, a alça aqui. Não tem como fazer, não tem como, não tem essa propriedade. então ele ia daqueles que dessem para fazer tudo o que ele está querendo fazer do óculos, e aí às vezes vinha material pesado. Hoje não, hoje não tem mais óculos aí com material pesado, você não vê mais. Todos esse tipo de materiais são leves, né? A tendência é ficar mais leve possível. E aí o grafeno vem aí para substituir. Liga de carbono, por exemplo, pode substituir. O cromo, o bol, eles vão substituindo. a gente vai ter material aí com a mesma resistência do do aço, mas com um peso bem menor. E aí vai servir para muita coisa. Onde você poderia usar o aço, você pode usar o material feito do do grafeno. Tudo bem? O grafeno ele vem, é um material que vem do grafite, né? E aí foi descoberto por acaso por acaso assim, no laboratório. Mas ele não estava estudando a pesquisa dele em si, ele estava pesquisando outro material e aí com o tempo ele viu que era ali que quando ele estava trabalhando tinha um material isolado. Onde se busca muito material é assim, quando ele se isola. Aí ele viu, esse material está isolado, vamos estudar o que é ele. E aí eles descobriram do grafite vem o grafeno. E o grafite é do carbono. É um carbono, é a alotropia do carbono. Isso aí vocês vão estudar quando você estiver no terceiro ano. Estado alotrópico do carbono. E aí você vai ver o mesmo elemento ter assim, características diferentes. É o mesmo elemento, carbono. Mas se você pensar no carbono, você tem carbono, diamante, né? Que o carbono puro é o diamante. O carvão, que é o carvão mineral, não carvão vegetal, mineral, né? E o grafite. E o grafite, que é do carbono, hoje já tem, né? Como subproduto, o grafeno. E aí eles viram que vale a pena estudar ele e pôr no mercado, né? E as empresas que fazem equipamento estão aí, buscando isso. Se vocês perceberem, eles estão fazendo uma propaganda de um aparelho de TV, agora na televisão já. ele fala assim, na sua parede, você vai pôr na sua parede ali e praticamente você não vai nem sentir que há um aparelho ali. Você vai ver só quando você ligar ele. Ele vai ficar tão envolvido com a parede ou até com o seu móvel que você colocou ali que praticamente você não vai enxergar ele. E é sério, por quê? Antigamente as TV eram de tubo. Quando você chegava numa casa, a primeira coisa que você ia ver na sala era o aparelho de TV, né? Porque ele, apesar de um móvel grande, alguém se colocava aquele aparelho, aquele aparelho era um móvel, né? Era feito de madeira, daquelas antigas. Você pode ver que se você pesquisar aí, você não... Se você entrar, por exemplo, no YouTube, você pesquisar, você vai ver aquelas madeiras, já vinha a vez com móveis, aqueles móveis tomavam um espaço na sala. E ali o aparelho estava, né? O aparelho em si já era um imenso. Você tem uma tela pequena, às vezes, de 20 polegadas, mas o aparelho é como se fosse aí hoje para 45 polegadas. Quem ocupava muito espaço ali era o... O móveis dele, né? A caixa dele. Aí mudaram para outro tipo de material, né? Tirava madeira, não se faz mais madeira, e fazia lá de um material PVC, plástico, né? Especializado para isso. e vinha aqueles materiais. Computador também era assim, né? Você comprava o computador, não de madeira, o computador já vinha de material plástico, de material mais, digamos assim, mais fino, né? E você via aquele, aquela TV, aquela caixa grande. Hoje, não, a TV vai na parede ali, e eles já estão fazendo a propaganda de uma TV que você só vê praticamente a tela com aquela imagem. Aí a pessoa fala o seguinte, mas e a fonte? A fonte o quê? A tomada. Onde você vai pôr essa fonte? Tem a tomada, mas antigamente você não conseguia fazer o móveis que deixava a sua TV praticamente na parede. Hoje você consegue com essas TVs que a gente tem, né? E o móveis não ocupa o espaço. Então, você faz aquela pequena base ali, fica na parede ali, você sente bem praticamente que não existe praticamente imóveis nenhum ocupando espaço ali, em comparação às anteriores, né? Então, esse estudo sempre vai existir, mesmo com materiais bons que a gente tem, eles vão estudando os novos materiais. Então, a hora a gente vai pegar praticamente ninguém tem mais aquela TV de tubo, né? Algum, algum lugar você consegue ver. Você vai cortar cabelo e lá no cabeleireiro vê os caras têm. tá lá penduradinho, 24 polegadas, 20 polegadas e aquele monte de caixa dela. Não é de madeira, porque é de madeira que acabou mesmo, né? Mas de um material, né? De um material sintético, que é um plástico, um PVC e a tela tá ali, né? Hoje não. se você não tem essa TV, se você vai comprar uma TV nova, você vai comprar uma TV que você não consegue mais essa. Então, você vai comprar o que tá aí, você vai pôr na sua parede ou no seu móvel ali, praticamente é um quadro mesmo. Certo? E isso também chegou o que? Os computadores, né? Jamais na época dessa TV de madeira poderia imaginar fazer um celular, um tablet, pra você andar com ele na sua mão ali, assistindo alguma coisa no seu celular. Olha o avanço da tecnologia. Isso é estudo dos materiais, né? O que é estudo dos materiais? O que é um celular? O que é um equipamento? São os elementos combinados ali, os... os... que compõem, né? Esse equipamento combinados ali que dá tudo isso, né? Dá imagem, dá som, dá brilho, né? Quem dá brilho? Os gases ali que dão brilho. Não existe um equipamento de eletrônico que dá brilho, cores, que não existe lá a presença dos gases. E são os gases nobres, né? Você tem lá três gases nobres misturados que dão aquele brilho, aquela cor. Isso foi através de estudos, né? Por quê? Porque o produto já existe aí na natureza. A gente já conhece ele. O homem busca dele, estuda e traz pra nós aí, né? Olha que facilidade você ter uma TV hoje do que antigamente dentro da sua casa. Um celular que você carrega na mão assistindo, né? Assistindo um filme se você quiser. Um tablet ali que você consegue pôr ele na mão sem doer muito porque ele é pesado. Isso, quem dá essas condições são os estudos dos materiais, né? São as estruturas dos materiais. Ok? Quem for fazer a área de engenharia vai estudar isso aí de ponta a ponta. Não vai ficar livre de jeito nenhum. como vou saber usar o material. Aí não fica difícil porque quando você entra na área você vai estudar, né? E aí você vai ser cobrado e vai trabalhar com isso na hora que você está craque, né? Você é craque do que você faz porque você faz tantas horas, tantas vezes que você vira um profissional ali. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Próxima tela, por favor. Ok. Então, aqui, ó, nós estamos um exemplo, né? Então, aqui a gente tem lingote de metais nessa primeira imagem. É o gold, o silver, o zinc e o copper. Então, o que nós temos aqui? O ouro, né? A prata, o zinc e o cobre. Ó, são metais, né? Esses metais que estão aqui, a gente já pode considerar ele como um material. Por quê? Ele não é mais matéria ali. A matéria está lá no solo, né? Foi extraído. Onde foi extraído o ouro, não foi extraído, praticamente, não foi extraído o cobre nem o zinco, né? E nem a prata. Você pode até ter alguns metais ali, mas a fonte ali é o ouro. Na fonte da prata, onde você vai retirar a prata, quem é de maior proporção ali é a prata. Mas a vez você tem perto da prata o quê? Uma rocha que não é nem outro metal. É uma rocha lá, né? Que é outro material, menos um metal. Está presente ali com a prata. O zinco, a mesma coisa. Você pode encontrar até um pouco de ferro, de alumínio, onde tem o zinco. Mas quando você vai explorar, geralmente você está explorando o zinco. Por quê? a fonte maior ali, a presença é do zinco. Se você fizer uma análise de uma proporção ali que você extrair, talvez tenha 2% de alumínio e 3 vírgula de cobre, praticamente nada de prata, e você vai retirar ali o que você está querendo retirar. É o zinco que você vai explorar ali, porque é a fonte dele. E aí vai, né? Cada elemento tem a sua fonte, mesmo tendo outro em volta dele ali, com menor quantidade, mas as empresas, as mineradoras, eles só vão ali buscar daquele de maior proporção, porque às vezes não vale a pena nem tirar os outros, porque é de pouca quantidade e ele vai buscar o que tem maior quantidade. E aí é onde ele vai buscar as fontes, né? Às vezes onde tem zinco não tem ouro, ele vai buscar em outros lugares, vão procurar. Certo? Então aqui são os lingotes, já é a matéria trabalhada, né? Desse lingote aqui eles fizeram os objetos, né? Então aqui do lado a gente já tem os parafusos aqui, aí você fala, mas esse parafuso sai brilhando assim com esse aspecto bonito assim de brilho? Não, né? Ele é, geralmente ele é feito de um preparo com uma liga, né? Com uma presença um pouco de carbono e aí ele faz esse, né? O ferro é uma cor muito escurecida, né? E ele é resistente, mas ele não é resistente, por exemplo, à água, né? Onde tem ferro, se tiver água, pode ter certeza que a gente vai ter problema ali de oxidação, né? Então o que acontece? Isso é um banho do metal que não seja atacado pela água, por exemplo, pelo ar. Então esse parafuso ele está banhado. Banhado o quê? Por exemplo, de alumínio, né? Um banho de alumínio, banho de zinco, zincagem, que chama, né? Eles dão esse banho para proteger o parafuso em si, que é de ferro, certo? Se eu pegar um parafuso desse, sem esse banho, eu vou ter problema com alguns tempos de usar ele. Então, por exemplo, eu vou fazer uma ponte lá que eu preciso colocar esse parafuso e deixo lá. Uma hora ele vai ser atacado pela água, ou seja, pelo oxigênio, que vai formar a ferrugem, né? Ou seja, vai sofrer uma oxidação e eu vou perder esse parafuso aí. Eu vou... Vai ter danos ali. Então é feito de um banho, esse banho vai fazer essa proteção, certo? Banho de ouro, banhado a ouro. O que é banhado a ouro? É um latão que tem um banho, aquela película aí em cima é ouro, né? Só é feito por uma técnica, uma técnica bem química mesmo, né? Que é feito esse banho e você vai ter um aspecto ali, o primeiro aspecto que você tem de aparência é de ouro, né? Então, por exemplo, um anel banhado de ouro. Parece ouro, mas ali é uma película tão pequena que está em volta ali em cima desse anel, por exemplo, que quem é o anel é um latão. Um latão é muito barato em comparação ao ouro. Então, banha para ter, o banho é feito para melhorar a aparência, proteger o material que você tem, aquele metal que você tem, aquele material, né? No caso, o parafuso aqui é para proteger o parafuso, que é ferro, e deixar um aspecto mais bonito também, né? Esses objetos aqui de baixo são alguns objetos de metais, né? Todos eles sofrem um... Quando ele é produzido, ele sofre um banho, né? E para ter essa proteção, certo? Então, quem banha ele é um metal que não é atacado com facilidade, certo? Então, imagina você fazendo uma grande construção e colocar o ferro puro lá, parafuso e ferro puro. Você pode ter problema lá na frente, tudo bem? Alguma pergunta, meninos, meninas? A próxima, por favor. E temos aqui a cerâmica, né? Então, materiais cerâmicos, chamado como materiais cerâmicos. Então, já é outro, outra classificação, outro grupo, né? Então, nós estudamos até aqui o sol e o metal, agora nós estamos com cerâmica. materiais cerâmicos são geralmente uma combinação de elementos metálicos e não metálicos. Então, os dois juntos dá, né? Essa classificação, essa característica que tem as propriedades de um material que não é, é uma mistura de metal e não metal, né? Geralmente, são conhecidos como os óxidos, nitretos, cabertos, são níveis de produtos, né? São produtos derivados de alguns metais, certo? Então, por exemplo, se eu quero um óxido de ferro, eu vou oxidar o ferro, vou queimar o ferro. Então, para eu ter um óxido de um material, eu vou queimar esse material. Então, por exemplo, em algum talcos de proteção, por exemplo, a pessoa fala talco para talco para pôr nos pés, talco para pôr nos pés por causa de chulé, né? Muita gente fala isso. Ali, você tem na composição um óxido, né? Que é um óxido, por exemplo, de silício, que você vai ter ali para proteger o corpo do material e proteger dessas bactérias que dá o chulé. Tem que falar chulé, mas tem um nome científico nele, né? Então, são geralmente isolantes, isolantes de calor e eletricidade. Então, é o contrário, por exemplo, de um metal. O metal é um bom condutor de eletricidade, não é? Então, os metais, ele tem essa característica, essa propriedade, condutor de eletricidade. Já o cerâmico, ele não tem, né? São mais resistentes a alta temperatura e a ambientes severos que metais e os polímeros. Com relação às propriedades mecânicas, a cerâmica, ou seja, as cerâmicas, né? São duras, porém frágeis. Então, você pensa no material cerâmico. É isso mesmo, né? Você vê que a durabilidade dele é muito, né? Ele tem, ele é um material, se eu for medir a dureza dele, você vai ver que é muito resistente até a riscagem, né? Mas, se cair no chão, se você deixar cair, por exemplo, uma cerâmica, a tendência dela é quebrar em três, quatro, cinco pedaços, dependendo de onde ele cair, né? Por exemplo, você tem a minha característica do vidro. O vidro é duro, mas tem facilidade de quebrar. Então, eu chamo de frágil, né? Mas, em questão de combinação, aí, de moléculas, a combinação do molecular, mas quando você pensa nele, na resistência a risco, ela é resistente. Certo? Então, os materiais cerâmicos são, por exemplo, a gente pode dar o exemplo dos vidros, né? Produto à base de argila, que são chamados barro também, refratários e cimento. Então, quando a gente tem um, por exemplo, um, sei lá, um vaso de cimento, vai, um vaso de cimento, ali você tem um grupo, a sua característica daquele vaso, ele está relacionado à classificação cerâmica, né? Então, ele está no grupo dos cerâmicos. Tá ok? Alguém já sabe o que é mais ou menos o que é um refratários? São potes, né, professor? É, os refratários geralmente é o que? São aqueles que servem para fazer molde, por exemplo, fazer um pote, por exemplo, um pote de cerâmica também, mas ele vai, ele vai ser aquecido para ser, é, ele chama queimar, né? E aí ele vai usar de uma, de um, de um, de um molde, que é um produto que também é cerâmico, né? É refratário, ou seja, ele, ele suporta a grande temperaturas, né? Sem quebrar, mas na hora que você tira ele, e se você bater no chão, ele também quebra. Então, a cerâmica, sempre lembrando, ela tem essa característica, é resistente, mas é frágil, né? O vidro é a mesma coisa, você não consegue, você bate no vidro, você vê que ele é resistente, é um produto resistente, mas na hora que você joga ele da sua mão, ele vira, vira casquinho, Tá lá, quebradinho lá, você não consegue mais aproveitar ele, fazer o que você tem na sua mão, tinha na sua mão, destruiu tudo, né? Tudo bem? Então, essas são o que? São as propriedades que faz disso, do produto. Então, ele é classificado, né? Esse tipo de matéria, é classificado como cerâmicos, materiais cerâmicos, ok? Passando para a próxima, por favor. E aqui a gente tem exemplo, né? Aqui o tijolo aqui, ele fala que isso aqui é agila, é barro, né? Mas está no grupo dos cerâmicos, ok? Esse de baixo aqui também, está no grupo de cerâmicos, esse piso aqui, piso, ele tem vários temperados, né? A gente não tem só um tipo de piso, tem vários pisos de piso, tem lá o cerâmica, tem o... aqueles que são mais resistentes, né? Trabalhado, ali é trabalhado para isso, tem o menos resistente, as pessoas usam em lugar que não tem muito movimento, e vai, né? Então, tem vários tipos. quem faz a diferença aqui, é o preparo dele, né? Então, isso aqui são preparados, temperados, né? Eu vou fazer, por exemplo, um material de cerâmica com maior resistência, eu posso usar, por exemplo, um metal, né? Um óxido, né? e aí eu vou ter lá um material mais resistente, mas com aquela característica do grupo cerâmico, por exemplo, aqui, tudo bem? Até o barro, a gente consegue deixar ele mais resistente, principalmente hoje, né? Que a tecnologia avançou tanto, que a gente consegue fazer um material com todas as características de um barro, mas em questão de temperado, aquele material temperado, ele é mais resistente, vaza menos, né? Porque, por exemplo, os potes antigamente, você sabe que pote, teve pessoas que usavam potes de barro para armazenar água, né? Filtro de barro. Já viu? Esse filtro de barro, como a gente fala, é um tipo de cerâmica que está ali, né? E antigamente, eles faziam, e a água que estava ali ficava muito tempo, ele começava a vazar, né? Em volta, ficava muito vazando, a água mesmo, porque a água, assim, pegou qualquer espaço, ela vaza, né? E aí, eles foram com o tempo, foram temperando esse material. Mesmo não perdendo a característica de cerâmica, mas ele foi temperando ele, colocando agora uma misturinha de alguma coisa que combina ali, não altera nada e deixa esse material do jeito que você quer. Você quer que seja mais resistente? Porque ele vai ser mais resistente, você coloca água ali para deixar ele mais resistente. Mas com as características do que você quer, do que ele é. Porque é cerâmica, então tem que ser cerâmica, com a característica de cerâmica. Tudo bem? Os potes é a mesma coisa, tinha pote, que vocês não lembram, mas pessoas que moram muito no interior, isso tem que ser muito interior hoje, mas antigamente, algum interior que não tinha água encanada, eles iam buscar água na fonte, eles usavam de um vasilhame chamado pote, e geralmente eram as mulheres que iam fazer isso, que era o serviço doméstico, naquela época ficava mais a carne das mulheres, e ela ia buscar essa, você vê isso, por exemplo, nos filmes, filmes históricos, você vê aquelas mulheres buscando água, geralmente é um vasilhame de barro ali, que faz parte da classificação cerâmica, e ali, às vezes, ela está tão preparada para receber esse produto que é a água, e ele começava a quebrar com facilidade, e às vezes quebrava na cabeça da pessoa que estava carregando, hoje não, hoje, se for fazer um produto desses, tem condições, por causa da tecnologia, dos estudos que chegou até hoje, de fazer o material que não tem essa fragilidade de quebrar, às vezes, até novo de uso, quebrar na cabeça da pessoa porque não aguentou, tão frágil, hoje não, eles têm condições de fazer mais fino e mais resistente, isso é que é importante, que às vezes você precisa de um material mais fino, por quê? Porque você tem mais leve, mais fácil de armazenar e muita coisa que é igual da TV que eu falei para vocês, é mais fácil você ter uma TV hoje de 40 polegadas na sua casa, móveis ou na parede, do que uma TV de 20 polegadas de 40 anos atrás, certo? Essa é que é a história, que tudo isso é responsabilidade de quem? Do homem, o ser humano, o ser humano está estudando isso, não vem na natureza pronta, certo? Vem, vem aí, vai buscar na natureza, mas traz aí para o sistema produtivo e aí é colocado no mercado. alguém quer falar de uma coisa? Podemos tocar? Então, vamos para o próximo, por favor, próxima tela, ok. E aí, nós já vamos para o terceiro, então, nós vimos aí metais, cerâmicos e agora os polímeros, né? Esse aqui, são os materiais modernos, né? Então, quando a gente pensa em, por exemplo, lá na loja de 1,99, por exemplo, né? Nessas lojas de vender, vende lá a 5 reais, era 1,99, porque na época eles colocaram, dá para vender a 1,99 mesmo, hoje já não dá. Se você for comprar uma escova de dente, não dá para você vender uma escova de dente por 1,99, vai custar aí de 4, 5, 6, né? Dependendo da escova, com mais, um valor mais. Se você for colocado de 1,99, ele praticamente está dando de graça, né? É capaz nem ele comprar isso lá na fábrica para revender. Então, os polímeros, ele é, ela é uma classificação de materiais que está em alta hoje, e a tendência é aumentar, né? E melhorar suas qualidades, que a gente tenha material aí, por exemplo, os brinquedos, né? Os brinquedos é feitos desses materiais, esses polímeros. A maioria do que a gente usa em casa, na cozinha, são feitos de polímeros, né? Esses polímeros sintéticos, nós temos, depois, nós vamos estudar realmente o material polímeros, nós estamos no terceiro ano, né? Mas os polímeros, nós temos os sintéticos e os naturais. Sempre, né? O natural, a natureza que nos fornece, vamos buscar dele, né? Então, se você pensar, por exemplo, no pelo de animal ou, por exemplo, no couro de animal, você está utilizando aí de um polímero natural, né? A seringa lá, quando fazer a borracha da seringueira, ali é um polímero natural. Então, a gente vai estudar isso no terceiro ano, né? Quando a gente entrar em polímeros. são mais ou menos umas três, quatro anos só de polímeros, certo? E, então, vamos só, né? Completando aqui. Então, os materiais poliméricos são geralmente compostos orgânicos baseados em carbonos, hidrogênio e outros elementos, né? Não metálicos. Então, os polímeros, ela não cabe aqui se misturar, por exemplo, com os metais. O que você pode ter é um objeto que você tem polímeros, ele é feito de polímeros e com o uso de alguma coisa, por exemplo, uma alça de metal, por exemplo. Às vezes, você pode ter um material, uma base de metal, mas o vasilhame, ali, por exemplo, é um polímero, né? São constituídos de moléculas muito grandes, isso aí você vai estudar só no terceiro ano, porque se trata de química orgânica, né? Compostos orgânicos, esses aqui são no terceiro ano. São de moléculas muito grandes, né? Chamados de macros, macros moléculas. Tipicamente, esses materiais apresentam baixa densidade, ou seja, são leves, né? E pode ser extremamente flexível. Então, você tem aí brinquedos que você dobra ele, Material de casa que você dobra ele. Então, por exemplo, aquela colherinha que tem no mercado, lá que vem na panelinha de metal, né? E uma pazinha assim que quem vai fritar o ovo vai com aquela pazinha lá e vira o ovo, né? Ali é um polímero. Você consegue dobrar aquilo lá. Se você dobrar muito, chegou, ela pode quebrar, né? Porque ela não é feita para isso. Se ela fosse feita para você fazer aí 360 graus, ia ser um material que chegasse a esse ponto aí, mais, você consegue, né? Ele é flexível, você consegue dobrar ele um pouco. Então, quem dá essas condições é o, né? Essa propriedade que os polímeros têm. Ok? Então, né? O, a baixa densidade dela, que geralmente são leves, facilita muito fazer materiais para ser utilizado por muitas pessoas. O senhor tinha falado que esse último material que o senhor falou, polímero, né? Ele não pode ser misturado com os outros materiais? Não. O grupo dele, ele pode ter assim, ele pode até ser temperado, né? Mas, ele não faz muito eles temperados porque ele tem vários tipos de polímeros. Então, por exemplo, a gente tem o PVC, né? PVC é um polímero. Um plástico natural, normal, é um polímero, né? A borracha sintética, é um polímero sintético. Então, você tem muita possibilidade de você não precisar misturar com outros. Então, hoje nós temos, por exemplo, olha um exemplo aí, que hoje está no dia a dia nosso aí. Os automóveis, né? Você sabe que os para-choques de automóveis hoje, dos carros pequenos aí, são feitos de polímeros, né? Uma resistência muito grande, até parece ser metal quando você vê assim no carro ali, parece ser metal, mas na hora que você vê ele quebrado na rua, por exemplo, você passa na oficina, você vê lá quebrado, você fala, isso aqui não é metal, é plástico, é um polímero, né? Então, ele tem essa resistência de coisa, mas quando ele quebra, ele quebra de verdade, né? Então, ele não tem, por exemplo, a mistura de metal ali. O que você pode ter ali como metal, por exemplo, uma modelar, uma cinta de metal para, sei lá, ou para dar uma segurança na colocagem daquele polímero ali, daquela parte de polímeros, mas geralmente eles não põem metal junto, ele não dilui, por exemplo, para eu fazer um polímero com metal, eu precisava de um óxido de metal, que seria o pó, né? Um pó de metal, mas geralmente não, porque o polímero já dá essas condições. Ele é flexível, temperado, isso tempera, por exemplo, um polímero que faz um para-choque de automóveis, ele não vai usar, por exemplo, na cozinha, ou qualquer coisa, né? Ele vai usar em outros, na cozinha, ele vai usar de outro polímero, que tem aquela característica. Brinquedo de criança, brinquedo de criança, a gente pensa assim, eu vou na loja para comprar um brinquedo para uma criança. Aquilo ali foi estudado de que material vai ser feito, porque ele não pode pegar o mesmo material que fez o para-choque de automóveis e fazer de um brinquedo. Porque ele sabe que na hora que quebrar, ali pode virar uma navalha, uma faca, né? Porque ele é tão temperado que ele dá uma resistência à característica de metal, por exemplo. Tem polímeros aí que se ele quebrar, ele corta igual vidro. Então, jamais pode pensar nisso fazendo um brinquedo de uma criança. da criança, ele vai ser mais flexível, né? Não é, não é, se cair, não vai quebrar com tanta facilidade. E se quebrar, não vai quebrar deixando, por exemplo, pontas, parte, assim, de corte, né? Que a gente chama dos cortantes. Já esses materiais muito temperados, como do automóvel, lá, ele vai ter cortante mesmo, ali, que a gente usa ali como se fosse praticamente uma faca, por exemplo. Então, ele muda, ele tem, o polímero tem essa facilidade de fazer muita coisa com eles. Característica diferente, né? Mas o grupo é o mesmo. Deu para entender, né? Sim. Eu posso chamar polímeros do automóvel lá e posso chamar do, 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 do brinquedo de uma criança de polímeros também. O que vai diferenciar um do outro é o temperamento dele. E o temperamento desse material está na finalidade dele. Onde é que eu vou usar? Né? Então, por exemplo, em aviões, praticamente, lá de fora, você não tem nada, praticamente, você não tem muita coisa de polímero plástico. Você tem mais metais leves. Mas lá dentro, você consegue ver algumas coisas. Já começa pela poltrona, né? Se você olhar para a poltrona no avião, você vê que ali é tudo polímero. Mas o assento é um tipo de polímero, o encosto, junto com a estrutura ali do braço, ali já é outro, né? Mas todos ali são polímeros. Mas cada um está com a sua finalidade. O fabricante que faz um pode fazer tudo aquilo lá, mas, olha, sabe que isso aqui é para encosto, é para estrutura, por exemplo, né? Que os polímeros hoje, os plásticos, ele te dá um modelo de cadeira, por exemplo, de uma poltrona, mas melhor do que a madeira. Você vai hoje, por exemplo, nos bares, aí você não vê praticamente mais madeira, cadeira e mesa de cadeira, de madeira. São o quê? Plástico, polímeros, né? que a gente chama PVC, polímeros, materiais aí dessa característica, desse grupo que tem essa classificação. Tudo bem? E chegou nos automóveis, né? Antigamente, se você pegar um fusquinha lá, lá do que foi feito nos anos 70, você vai ver que o para-choque dele é metal. se você pegar uma pala lá dos anos 70, 78, né? Já entramos aí os anos, um pouco dos anos 90, você vai ver ele lá que o para-choque dele é um metal, aqueles carros antigos. O puxador lá, o abridor, é um metal. Hoje, não, ali não é metal, ali é um plástico, um polímero temperado. Para-choque, metal, hoje, não é mais, né? Então, olha como eles vão mudando, né? Conforme eu descobri novos materiais, eles vão mudando também o fabricado. Com isso, eles tiveram mais condições de vender um pouco mais barato, né? E colocar no mercado aí para vender com maior facilidade e, na hora que ele for destruído, conseguir desprezar esse lixo também com maior facilidade. Tá bem? Então, os materiais poliméricos, quanto ao tipo de estrutura química, quanto a essa característica, ou seja, eles têm mais condições de você fundir eles, você precisa de fundir esses materiais. Para quê? Para modelar ele, né? Então, você vai fazer um brinquedo, ele é, um brinquedo, ele pode ser produzido com várias pecinhas, mas cada pecinhas ali é feito com um molde, né? Ele tem uma modelagem. Então, quando a gente, depois vocês vão ver a imagem aqui, quando você pega o, a pecinha, ela passou por um molde, né? Aquele molde, ele vai fabricando, vai fabricando, vai liberando vários, a quantidade que o fabricante quer fazer dali. E aí, eles vão ser separados. Às vezes, você pega um brinquedo de criança aí, estou dando o exemplo do brinquedo de criança, porque o dia a dia nosso aí é que vem bastante, né? Você vê que ali tem vários, né? Modelos. E às vezes, a roda é um pouco, o material da roda é diferente do material do, por exemplo, da cobertura. Mas todos estão ali na classificação dos polímeros. Tudo bem? E as aplicações delas são várias, né? Então, eles são fabricados, né? Quando fabricado, aí, é vendido aí em pedaços, né? Chamado, pode chamar isso até de lingote, como os metais são chamados. E aí, os fabricantes vão utilizar deles com o seu molde lá, na sua fabricação. E, geralmente, para fazer esse molde é passado por um aquecimento, né? Não é a pessoa que está lá cortando, encerrando, para dar uma rodinha de automóveis. Não. Daqueles binquedos de criança. É um molde que vem o material fundido, né? E aí, encaixa ali e sai lá o material que eles querem. E ali vai passar pelo acabamento. Então, a nossa próxima aula sobre isso aí vai ser controle de qualidade. E tudo isso aqui, na hora que ele vai fabricando, na hora de sair da fábrica, passa pelo controle de qualidade. Tudo bem? O sinal é uma profissão que ainda não acabou. controlador, né? Controlador de qualidades. E para isso tem que ter, conhecer o material que está sendo analisado ali, né? Tudo bem? Próximo, por favor. Então, aqui nós temos os exemplos de polímeros. Polímeros, essa parte aqui de cima e essa outra parte aqui. Esses são o que? Os materiais. Aqui veio da natureza. Certo? E o homem, o homem buscou disso aqui, para fazer esses materiais que estão aqui embaixo. Aqui nós temos o PET, a garrafa PET, né? que é feito desses polímeros aqui, temperados ou não, mas tem uma formulação aí. Certo? E aqui também é polímero. Esses canos aqui, essas válvulas aqui, também são os polímeros. Foi transformado nisso aqui. Isso que está aqui em cima foi transformado nisso aqui. Para isso acontecer, tem que ter um molde, né? Tem que ter uma máquina que faz isso aqui. Isso aqui são aquecidos. E a cor que você quiser, você vai misturando aqui. E você ainda pode ter uma terceira cor aqui, uma quarta cor, se você tiver, por exemplo, pigmentos e colocar esses pigmentos para chegar a esse ponto aí. Ó, esse vermelhinho usou um pigmento, um corante vermelho, né? O azul, usou um corante azul. E aqui a mesma coisa, nesses outros aqui da PET. Da PET, aqui a gente tem o vermelhinho aqui, nós temos a amarela aqui para todos, né? Que é a cintinha aqui, mas temos garrafas de cores diferentes aqui. Certo? Próximo, por favor. E aqui nós temos os compostos, compostos. O que são esses, né? São materiais compostos, são constituídos de mais, mais de um tipo de materiais insolúveis entre si. Então, os compósitos são desenhados para apresentar, ou seja, são apresentados, né? Para apresentar a combinação das melhores características de cada material constituído. Muitos dos recentes desenvolvidos em materiais, envolve-se em materiais compósitos. Então, tem muitas coisas hoje que a gente está utilizando deles, né? utilizando de quê? Dos compósitos. Certo? Um exemplo dele, um exemplo importante, um exemplo clássico, isso aqui. São as matrizes polímeras, né? Que, por exemplo, você precisa de usar, por exemplo, um polímero que não seja muito utilizado para fabricar, mas para usar como um vedante, por exemplo, isolante, né? A gente chama, por exemplo, a fibra de vidro. A fibra de vidro é um material que está nesse grupo aqui, nos compostos. Certo? Então, ele predomina nesse grupo. Tem os outros, né? Mas ele predomina aqui. Então, é um material que a gente não, quando a gente compra ele, geralmente a gente não dissolve ele para fazer objetos. A gente já utiliza dele com a quantidade adequada para fazer, por exemplo, isolar o ambiente, né? Usa muito esse incondicionador em ar-condicionado, por exemplo, né? Em máquina de geladeira, algumas máquinas de freezer, mais ou menos esse tipo de coisa. Ele isola, mas você não precisa desfazer dele. O jeito que você compra, você já põe ali com a sua quantidade, né? Alguém conhece aqui esse chamado fibra de vidro? Tem que ter pessoa especializada para trabalhar com ele, porque ele é muito agressivo, né? Se você pegar, se você estiver trabalhando isso aqui, por exemplo, sem óculos, sem roupa especial, se você trabalha com ele, você chega em casa, você não aguenta. Nem precisa chegar em casa. Você começa a se coçar todo, porque ele libera, você não consegue enxergar pequenas partículas que você não sabe de onde vem, por causa que você está se coçando todo. a pessoa que trabalha com ele também trabalha com máscara, coisa bem adequada para não atingir a pessoa ali. A pessoa que começará a trabalhar hoje, recebe uma boa parte desse material, amanhã uma boa parte porque agora está sem pulmão, né? É um material que já pensaram em bandir do mercado, mas ainda não fizeram isso aí porque não tem como substituir por outro. Tudo bem? o próximo, por favor. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? E aqui a gente tem os naturais e os sintéticos. Por exemplo, a madeira é um tipo, né? Os materiais compostos. Por exemplo, madeira, fibra de celulose, a gente trabalha muito com fibra de celulose, o eucalipto, né? O eucalipto, a gente usa muito aquele tronco para fazer, por exemplo, a celulose que faz o papel, por exemplo, né? E temos mais coisas mais rígidas, Os materiais mais rígidos. E tem os compostos que são o... As fibras, né? Como, por exemplo, são os fabricados, que é chamada fibra de vidro, por exemplo. Fibra de carbono, que é outro tipo. Isso é muito resistente, né? A fibra de carbono. De boro, que é um elemento químico também. Fibra de poliméricos são transformados, né? Eles já são alterados aqui. Tudo bem? Então, aqui a gente tem aqui alguns, né? Exemplo. Então, por exemplo, unha artificial, por exemplo. Olha ela aqui, ó. É um tipo, né? Fibra de vidro, tá aqui, ó. Nós temos essa aqui, esse do meio. Tem um cano aqui que é feito com ele também, tem uma resistência boa, né? A calor, por exemplo. Tudo bem? E o próximo, um recorrido aqui, os semicondutores, né? Então, esse aqui, vou só dar uma explicada de mais geral aqui. Os semicondutores, eles estão entre o, conhecido com os materiais elétricos, mas eles são chamados intermediários, né? Então, tá entre o metal e os isolantes. Então, quando a gente pensa no material para você trabalhar entre o, isolar um ambiente, você pensa nos semicondutores, né? Então, um deles, por exemplo, digamos aí, o material feito de silicone, por exemplo. Ele atende a esse grupo aqui, né? Tudo bem? E aí, nós temos também na eletrônica, né? A eletrônica trabalha muito com isso aqui. Os semicondutores, ele não é nenhum condutor e não é, e não deixa de não ser. Quando fala semi, está entre um e outro. Então, tem alguma coisa aqui no meio, o semi tem alguma coisa no meio para ele ser realmente um condutor. E não seria, e seria totalmente um condutor se não tivesse a palavra semi aqui, né? Então, ele está semi porque ele pode fazer o papel ali, ele é um intermediário, né? E o isolante é isso mesmo. Geralmente, quando você quer isolar uma coisa, o que é que você quer isolar? Quando a pessoa coloca aquela fita no chuveiro para não ficar o fio descoberto lá, você está colocando um isolante, né? Aquela fita isolante lá. Você está colocando um isolante ali para não ter choque, isolar o fio que está lá exposto. Certo? Então, você tem que ter um material que atenda a essas propriedades. Tudo bem? Próximo, por favor. E aqui nós temos alguns exemplos, né? De alguns isolantes. O silício, por exemplo, o germano, que é um elemento químico, que tem uma característica parecida do silício aqui, menos brilho, mas está aqui, né? Que é uma ideia aqui, por exemplo, o silício, quando você vai para o espelho, sua imagem no espelho aparece frente a você ali, você e a sua imagem. Se você não tiver um material atrás desse espelho, porque o espelho é um vidro normal. O que é que dá aquela característica, aquela propriedade de você ver a sua imagem ali? É o que tem atrás dele, aquela película ali atrás dele, né? Se você vai atrás do espelho, você não se enxerga, porque ali você tem o silício, por exemplo. Ou você pode ter o germano ali, que é um elemento químico. Ele banha aquilo lá. Antigamente, via aqueles espelhos, olha para o espelho que vem no supermercado aí, que não é tão trabalhado, né? Que você consegue ver o silício lá, o brilho do silício. Lógico, você pega um espelho bem trabalhado, você não vai ver. Você vê alguns brilhos ali, mas não é tanto assim. Mas esses espelhos aí que é mais barato, você vê o silício, a presença do silício. Porque eles dão um banho mais rápido ali, né? Só para você ter esse efeito de imagem. Tá ok? O próximo, por favor. E aqui a gente tem os exemplos, né? De condutores, de semicondutores. Caca de computador, você tem aqui, os condutores aqui, os semicondutores aqui, equipamentos eletrônicos. Quem conhece eletrônica sabe bem o que é isso aqui, para que cada um serve. Eu, se eu ver isso aqui, eu não sei para que serve. Eu sei que vai em algum lugar. É feito para ir em algum lugar, mas o técnico eletrônico, o engenheiro eletrônico, quem trabalha com eletrônica, sabe que cada um desses aqui, esse que tem esse buraquinho no meio aqui, para que serve, esse outro pequenininho que está aqui, para que serve, o que dá para ver que todos eles têm três perninhas aqui. Esses aqui, de cima aqui, cada um deles tem o seu efeito. Essa placa aqui, para que serve, essa aqui quem? Essa outra aqui. Certo? Próximo, por favor. Estou correndo um pouco, porque nós já estamos bem estourando o tempo. E o último aqui, que é o biomateriais. Esses biomateriais, como eu falei para você lá no início, ele apareceu um pouco mais para frente, ou seja, é um pouco mais moderno, mas isso aqui não é uma classificação de um material em si. São vários materiais que podem ser feitos. Ele dá essa propriedade, ou seja, essa classificação, porque são materiais feitos para uso humano. Uso humano, assim, diretamente no organismo, né? E tem que ser feito de materiais que não não dão interferência, por exemplo, que não enferruja, né? Que não seja venenoso, que não dá reação nenhuma com o corpo da pessoa, com quem está usando. Então, vamos dar um exemplo aqui. Aparelho que se coloca no dente aqui. Está vendo aqui, né? Essa boca aqui com o aparelho aqui. Esse aparelho, esse material aqui, tem que ser um material específico que não tem nenhum ataque, por exemplo, da saliva, né? Da água, e qualquer outro tipo de material que a pessoa tem que usar o tempo todo. E está dentro da... Está nos dentes da pessoa, os dentes da pessoa estão na boca, né? Então, ele está todo o tempo molhado aqui, ó. E a pessoa vai se alimentar, né? E vai estar o tempo todo aqui, ó. Então, já pensou em pegar um material que vai reagir, por exemplo, com a saliva? Não, vou poder fazer isso, né? Então, aqui, esse material é estudado. Para que vai servir? Se serve para colocar aqui ou não, né? Deixa eu ver. Bio, porque é bio mesmo? Alguém tem noção? Porque é biomateriais? Meninos, meninas. Bio que está relacionado, né? A vida humana ou até a vida animal também. Quando ele fala vida, a bio é pensar nos animais também, inclusive nos vegetais, né? Ok? Então, você vai fazer, por exemplo, uma prótese numa pessoa e não vai pensar em colocar um metal que possa enferrujar, possa quebrar e tenha um desgaste, né? E esse material ir para o sangue da pessoa e para o corpo. Não, vai ser um material que não tem essas características. Tá ok? Então, o biomaterial é adequado para pessoas, seres vivos. Tudo bem? Então, se você vai colocar uma prótese, por exemplo, num gatinho, num cachorro, o veterinário lá vai escolher qual material ele tem que escolher entre o que ele tem disponível, né? e para aquilo lá que ele vai fazer, certo? Então, por exemplo, um óculos. Um óculos, eu posso até dizer que é um biomaterial. Quem usa? Quem usa? É um ser humano. Estou usando ele aqui, ó. Então, olha como facilitou a minha vida esse óculos aqui daquele primeiro que eu tive, que era de ferro, de metal. Eu tirava ele aqui, ele estava marcado aqui ao nariz. Hoje não, é. Super leva aqui, ó. Um biomaterial que dava a você suportar. mas as pessoas usavam porque era melhor usar do que não usar, precisavam usar, né? Então, vai melhorando conforme a necessidade. Ok? Então, também aqui, só a próxima aqui para a gente encerrar. propriedades e materiais. Bom, e aí, né? Só um resumo aqui. Tudo isso está relacionado às propriedades dos materiais, né? Vocês têm mais uma aula sobre isso, que é a aula chamada da controle de qualidades. Então, é assim, controle de qualidade está ligado a quê? Ao produto ser bom, ou seja, o produto sair, o fabricante ser defeito, né? Então, você busca na natureza, passa pelo sistema produtivo, o sistema produtivo põe no mercado e as pessoas vão consumir, certo? Então, há um controle de qualidade da hora que sai do fabricante para até chegar ao mercado. Tudo bem, meninos? Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Então, é isso. Na segunda-feira, vocês já vão ter o formulário, tá? A respeito dessa aula. Alguma dúvida, você envia para mim, para a gente ir mediando, né? Mas está simples, as questões estão em cima desse material que estou passando para vocês. E ainda hoje, eu mando para vocês esse PPT, tá? Esse material. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Pode fazer aqui. Não? Então, estamos encerrando. Tudo bem? Um bom descanso para todos. Esperamos que voltamos logo, né? Agora eu vou fazer mais um bom descanso. Obrigado.